E o Criciúma venceu o Metropolitano em Blumenau, 2x1 foi o placar. Aí o Jean Carlos. Thiago Cavalcante, bola lançada pra ele, seu do gol. Sentiu, hein? Sentiu o Andrei no choque com o Thiago Cavalcante. Rafael Lima tirou de cabeça, sobrou de novo pro Criciúma. Bola tocada mais à frente, tem posição legal, chutou pra fora! O passe mais à frente pro Nirlene, ele ficou de frente também pro Nivaldo. Tocou, Nivaldo ainda tocou nela, hein? Bola foi pra fora, escanteio para o time do Criciúma. André Gava. Foi pra bola, cobrança de novo pra área. Quem chegou aí tocando de cabeça foi o Leonardo. Passe pro meio. Vai sobrando aí com a esquerdinha. Saiu jogando errado a esquerdinha. Olha a bola sobrando. Fabinho Capixaba chutou no canto! Gol! Gol! Criciúma! Fabinho Capixaba. Passe mal feito do esquerdinha. Sobrou pro Fabinho, invadiu, olha aí. Chute no canto, abrindo o placar no estádio. Eberto Rilson, Criciúma. Um para o time do Criciúma. Zero, Chapecoense. Ô, Roberto Gaúcho! É uma infelicidade do esquerdinha que saiu jogando. Vinha bem na partida e errou. Fabinho Capixaba entrou na diagonal. Um chute sem chance pro Nivaldo no chão. Um a zero, Criciúma. Tem falta, Chapecoense. Neném preparado pra cobrança. Já mandou lá pra área. Tentativa pelo alto. Tentativa! A bola passou à frente do Thiago Cavalcante e foi pra fora. É tiro de meta, Criciúma. Por muito pouco não chega nessa bola o Thiago Cavalcante, hein? Ficou sentindo aí. Boa abertura no esquerdinha. Acelera o jogo a Chapecoense. Tentativa do esquerdinha acabou perdendo. Olha o Jean Carlos, girou, chutou, mandou pra fora. RBS TV, a gente faz pra você. Itaú, patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Futebol. O Havaí rebaixado do ano passado. O Joinville campeão da Série C do ano passado. E o Criciúma, que vai disputar a Série B. A Chapecoense disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. E tem o Figueirense, o único representante na elite, né? Principal divisão, a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. A trabalhada no Jean Carlos, Neném. Olha o Wanderson. Pode arriscar, Wanderson soltou a pancada, Spalmandrei. Sobrou ainda pra Chapecoense e chega por baixo a marcação do Anderson Conceição. Jean Carlos de primeira, Neném. Devolveu o Jean Carlos. Pode até arriscar o chute. Demorou o Jean Carlos. Chega o João Paulo, completa, manda essa bola pra fora, lateral Chapecoense. E sentiu o Jean Carlos. Sentiu o jogador da Chapecoense. São da RBS TV, falando sobre o time do Criciúma. Neném. Jean Carlos, tem espaço o Jean Carlos, soltou o pé, mandou no canto! Gol! Da Chapecoense! Jean Carlos, 40 minutos, primeiro tempo, no cantinho, de fora da área, eu falava. Pode arriscar de fora, arriscou, mandou no fundo do gol do Andrei. Empata o jogo a Chapecoense, Jean Carlos. Um Criciúma, um também Chapecoense, o Roberto Gaúcho. Você tá vendo o jogo, eu tô falando que a Chapecoense tá bem melhor, tá bem postada em campo. O Jean Carlos é um baita de um jogador, não sei se tá aí, ele não tá bem fisicamente ainda. Fez um grande gol, sem chance pro Andrei, uma pancada de fome. Como é bom saber que você está acompanhando a rodada do Campeonato Catarinense com a gente. Olha a bola pra área, tocou de cabeça, Nivaldo! Que defesa, foi no reflexo, Nivaldo agora. Anderson Costa, de cabeça, Nivaldo caiu, tocou com o pé na bola, salvou a Chapecoense. Olha de novo, olha só, caiu lá pro outro lado com o pé, salvou a Chapecoense. Uma pra cada lado, né? O Andrei no começo do segundo tempo com o pé, salvou o Criciúma. E agora o Nivaldo salva a Chapecoense com o pé também. Bem escanteio, Criciúma. Vai pra bola, André Gava mandou essa bola pra área, chega a Sousa, tira de cabeça. Ele caiu em cima do braço, bateu as costelas no chão ali. Mas graças a Deus, nada de contusão pra nenhum dos dois. Você vai revendo agora, olha, um slow agora. No momento que ele cai, ele já leva o braço esquerdo, no braço direito já fica com ele esticado. Na velocidade, acelerou lá pela ponta direita. Com o Valdo, olha a jogada do Valdo, chutou, espalmou, pegou na sequência, Nivaldo. RBS TV, a gente faz pra você. Skol invadindo os melhores carnavais do Brasil. Você vai revendo aí o chute, espalmou no primeiro lance da sequência, Nivaldo. Ficção, né? Primeiro turno do campeonato, esperava-se mais o Criciúma. É o Nivaldo. O soco nessa bola chega até o Lucas. Passe pra trás, capixaba mandou essa bola pra área. Chega o Gustavo. João Paulo de cabeça pro alto, pra ele mesmo. Arriscou de fora, João Paulo soltou a pancada, mandou pra fora. É pra você! Zandão, a vida gira em torno do sol. E vira o Brusque, que joga daqui a pouco mais em Brusque contra o Joinville. E o Marcilio Dias vai chegando a seis pontos. Seria o penúltimo na tabela neste momento. E o Brusque tem quatro pontos. Chegou o Lucas. Fica de frente na marcação do Gustavo. Já passou o Lucas. Arriscou, chutou! Essa bola passou muito perto. Tocou com a ponta dos dedos da bola. O goleiro Nivaldo foi pra fora. Não deu toque do Nivaldo não, hein? Não deu tiro de meta. Você vai vendo de novo? Olha aí, ó. Que lance do Lucas, hein? De fora da área, pé na direita. Dá uma olhada. Ela bateu no travessão e foi pra fora. Essa bola tira de meta pra Chapecoense. Vai ver outro ângulo? Nivaldo não chegou a tocar, não, né? Devolveu no Neném. Cruzamento mandou pra área. Marcos Alexandre chutou e espalmou o Andrei. Na sequência chega Rennick chutando. Trinta e nove minutos no primeiro tempo, se vai revendo o chute. Olha, seria uma defesa fácil, né? Mas ela quicou sempre. Nicolas. Já invadiu o Nicolas. Pode até arriscar o chute em cima da marcação do Rennick. Tem mais cinco. Bola sobrando. Olha o Gustavo. Pegou muito mal na bola, Gustavo. Mal é apelido. Boa chance pra Chapecoense. Neném foi pra bola. Cobrou, colocou pra área. Olha aí, Leomar. Chutou, defendeu. Ficou com ela, goleira Andrei. Bola sopa pra Chapecoense de novo, hein, Leomar. Invadiu, vai chegando. Tá sozinho na frente. Ajeitou. Chamou alguém pra jogar. Deixou mais atrás. Neném soltou a pancada. Mandou pra fora a linha de fundo. Tiro de meta pro Criciúma. Tiro de meta.